Bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, pessoal, pra quem não sabe, o Atos tá namorando a minha irmã, já tem acho que uns 6 meses e eu não fiz as belas recepções da família pra ele, então eu vim aqui onde é que ele tá morando em Foz do Iguaçu O Atos tá morando bem, né, guys? Olha só que lugar mais lindo Só que assim, independente de qualquer coisa, ele não passou pelo teste do Scorpio pra ver se ele vai aguentar as trollagens Então hoje vai ser um vídeo de 24 horas trollando o meu cunhado, trollando o Atos, fazendo o que for pra ver se ele vai, de fato, aguentar Então, bora lá Vai me ajudar, então, a trollar o Atos? Vou te ajudar, mas depois ele vai trollar? Não deixa ele trollar Olha, mano, a primeira coisa que a gente vai fazer com o Atos agora, eu fiquei sabendo que ele tá ali na piscina Parece um peixe, ele E aí vai ver o seguinte, eu vou esconder as roupas dele e esconder a toalha pra ele sair nesse frio aqui, véi Guys, o Atos vai ficar bom Ele é friorento E ó, vai, isso aqui é começando leve, tá? Isso aqui é a primeira brincadeira de hoje, tem muito mais pra fazer Ó, guys, o negócio é o seguinte, o aniversário do Atos acabou de passar E eu vou falar pra ele que eu vou vir aqui pra dar um presente, fazer uma surpresa Inclusive, eu comprei um presente pra ele Ah, você comprou? Na real, fui eu que fiz É sério? Vou te mostrar, fui eu que fiz, mano Sério mesmo? Aham Você conhece o presente, né? Não tive tempo, fui eu que fiz Nossa, que mesmo Então a gente vai lá pra dar oi pra ele e tal Mas eu acho que eu nem imagino o que vai acontecer Mano, ele tá ali, ele tá ali na piscina Tá, tinha uma ideia Você vai lá conversar com ele e eu vou roubar a toalha dele Tá bom Então vai lá, você consegue Ó, guys, tô aqui no vestiário do condomínio E olha só o que tem aqui, ó Abriu os armários O celular do Atos já era Isso aqui é a roupa dele da Cicred? Nossa, ele vai achar que alguém roubou, cara Ele vai achar que alguém roubou Guys, vou tentar jogar ali em cima a toalha dele agora Eu acho que eu consigo pegar depois Era pra ficar uma sombrinha pra baixo Agora é o seguinte, guys Vai cumprimentar Ali ele, ó Nada aconteceu, tá? E aí, Atuzão? Feliz aniversário, Atos? Já vamos um daily vlog aqui, cara Ah, é? Feliz aniversário, mano Nossa, obrigada Deixa eu me secar Vou sentar isso na minha toalha Não, mas eu deixei minha toalha aqui Vê se tu não deixou cair às vezes, cara Eu vou pegar minha roupa E aí, Atos? Vamos jantar hoje, não, cara? Vamos, só que eu tenho que achar minha roupa Porque assim não dá Tá frio pra caramba, né? Não, pera aí, mano Eu deixei minha roupa aqui Mas como é que você não lembra Onde é que você deixou a roupa daí? Eu tinha deixado nesse aqui, eu tenho certeza Ah, mas você deixou sem chave, mano Nossa, será que roubaram? Aí, não sei, cara Eu vou ver, tá? O Atos não tá achando a roupa dele? Eu acho que roubaram Eu vou pedir pra olhar nas câmeras Há quanto tempo você tá na piscina? Há três horas? Ah, você nem vai lembrar Vamos, vamos É, coitado dele Eu vou continuar na piscina sem entrar na toalha Não, eu acho que eu achei tua toalha Eu achei tua toalha Eu achei Tá aqui, ó Miii, como é que eu vou pegar aí? Não, foi tu Foi tu que fez isso Não, não, porra Isso aí não é pra jantar nada Ai, que louca, não sei isso Coitado, ele deve estar com muito frio, velho Não, não Não, se eles se virem pra buscar Deixa eu ver Nossa, ele tá frio mesmo, velho Bom, agora é o seguinte, guys Primeira trollagem feita Eu vou deixar ele aqui Ele que se vire, né? Tchau, Atos Duas horas depois Tamo voltando pra casa agora Só que eu não vou deixar de entregar Atoseira Teu aniversário Eu comprei presente E é de verdade, cara Sério? E off, eu que fiz Eu tô muito emocionado Não, vai ser trollagem Não quer mesmo? Não, eu quero Vou lá pegar Tem que pegar na caminhoneta ali Vamos lá Não, isso deve ter uma trollagem Não vai dar choque Não, pô, tô falando sério São dois presentes Esse daqui eu comprei Tá Esse eu comprei Nossa, bonito O que tem aqui? São dois presentes Aham Esse é o primeiro Agora o segundo Se você pegar aqui pra mim, Amanda Esse aqui foi o que eu fiz com mais carinho, sabe? É com mais amor, né? Aqui, ó Esse daqui Ai, mas amassou Nossa, é presente mesmo É uma prensa francesa Pra fazer café aí, ó Tu falou que tu me deu um curso de café Ah, então E agora eu tenho certificado É, e agora Esse aqui é mais especial, ó Esse foi eu que fiz É Esse daí, tipo, eu sei que você gosta das coisas aqui Não tive tempo O que é isso? É cocô Não, esse aqui O que eu faço com isso? Guarda Fui eu que fiz Não tem que guardar, não E esse daqui não é pra você, não Esse aqui é pra mano Não, esse presente aqui eu quero devolver Obrigado Vai recusar presente, coisa feia, cara Aquele outro não É meu Não, aquela não Já da mano Mano, então me ferrei É que eu sabia Não, não Eu não quero mais gravar isso aqui Ô, chega Chega, eu vou pra casa Eu vou também Tu vai junto? Claro que eu vou Deixa eu ver Deixa eu ver Aí, guys Cheguei aqui no apartamento do Atos agora E, bom É o seguinte Ele não gostou muito do presente, né Então eu vou ter que agradar um pouco mais o meu cunhado Então você Ô, Atos Ele tá no banheiro Tá no banheiro? Mano, o Atos gosta de chimarrão, né? Gosto Vamos fazer o chimarrão pra ele, então Chimarrão, guys Pra quem não sabe É da cultura lá do sul É uma água quente Que vem nessa erva Fica muito bom Gostoso Só que é feito com água, né? E água O chimarrão que ele vai fazer Não, ainda bem que ele gosta Então eu não fico, tipo, mocha Não, ele não vai gostar Ele vai ficar bravo Ele vai ficar bravo porque, mano No Rio de Grande do Sul É muito comum o chimarrão E a pessoa, pô É o momento do chimarrão, sabe? O momento que a pessoa senta Pra agradar o chimarrão Então, aqui agora Eu gosto de chimarrão Mas isso aqui vai ficar horrível, cara Isso aqui é um pecado Que o chimarrão que dói É, isso é verdade Porque ele acabou de fazer, inclusive Eu sou um desastre Pra essas coisas Então tá aqui, gás Chimarrão ao invés de água Fanta laranja Atos Atos, tem o mínimo de sangue, cara Aham, igual, igual, igual Eu tenho o mínimo de Godehan também, cara Sério? Aham Nossa, esse aqui é muito legal Quer o chimarrão também? Ah, eu fiz pra você pedir desculpa, cara Eu tava com vontade Pega, olha Eu fiz pra você pedir desculpa Esse chimarrão Ó, foi o que fiz, tá? Sério? Nossa, tá bom Bonitão, mano Nossa, massa o carro Tá gelado isso aqui Ah, você toma o chimarrão quente? Não sabia Tá doce? Tem chimarrão Não tomeu chimarrão ruim assim? Pode, pode beber bastante Não tá quente água, não Isso tá com gosto de refri Tu botou refri nisso? Não, porque é a minha Mas foi ideia dele Ó, tu usa o chimarrão diferenciado Rio Grande do Sul agora Nossa, isso aqui é estragar o chimarrão? Que estragar o quê? Você que não entende Já contando o Rio Grande do Sul Minha família é do Rio Grande do Sul também E lá no Rio Grande do Sul A gente sempre tomou chimarrão com fanta Não tem fanta aqui? Fanta laranja Chorcei chimarrão assim Prova Não 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 Tira o gosto de manhã agora com balinha do Harry Potter O problema é que eu não sei o sabor Pra você tirar o gosto O que é isso? É balinha de laranja Quer, mana? Balinha de baracujá? Ah, não Não quero Não, eu já provei Não, eu já provei Essa aqui é muito ruim Que nojo Tá louco É muito ruim Eu não sei o gosto disso Mas é muito ruim Essa aqui é limão, eu acho Essa aqui é melhor, será? É pra ser limão Nossa, vai ser pior que a primeira Vamos lá É limão É, tá louco Pior ainda Essa que você pegou aí é vômito E a outra que você pegou é peixe morto Eu achei esse negócio aqui ainda bem tenso aqui pra tirar o gosto Tem Listerine, né? Mas ó, eu vou ser bem sincero, o Atos tá aguentando a estronagem bem de boa Porque ele não fica estressado Você não fica estressado não, Atos? É o pior convidado que eu já tive na minha casa É o pior de todos É o pior Agora também eu fiquei estressado Depois de muito bate-boca Ó, guys, Atos, acho que tá gravando Vai gravar? Não, não Eu vou ficar aqui gravando Eu não quero falar contigo Já me trouxe Já passou uma hora desde a bola Olha que legal isso aí Olha só, isso aqui foi tua mãe que me deu Ah, legal, velho Legal, né? Pô, e esse aqui e esse Lego aqui? Não, não Esse é o que eu mais gosto Não, já tá desmontando tudo Mas como é que me faz aqui? Esse é o Skyline do Brian Ah, bonitinho, né? Tá bonita Não, só não faz isso Isso daqui deu muito trabalho pra montar Tá louco aqui? Mas esse daqui é o que? O volante também? É o volante Olha o teu Brian Olha, olha Não, agora não sei nem onde é que vai essa peça Vai, vai pra lá Vai pra lá A pizza tá chegando Vai, vai pra lá Mano, eu quebrei tudo o carrinho dele Ai, não É muito difícil montar aquilo Cara, a gente podia fazer esse daqui um colar A gente fura a cabeça dele e faz um pingente Não Essa picareta aqui Não, deixa a picareta ali Não Não morre Tá, guys Eu vou ter que me livrar da minha irmã aqui Porque ela tá mais atrapalhando do que ajudando Ela tá com dó de trollar o Atos E pra próxima trollagem ela não vai aceitar Olha, guys Esse aqui é o novo boneco Que o Atos já tá fazendo agora Já tá vendo e tal Um boneco muito lindo Parece tipo Parece um monstro lá do Ben 10, véi Eu gostei, cara Bonito pra caramba Esse daqui é o único boneco que tem na casa dele Porque ele acabou de receber Acabou de começar a produzir E ele tem que tirar umas fotos com esse boneco, né Só que ele vai tirar uma foto com o meu style Eu vou mudar tudo pra rosa Vamos ver o que ele vai achar Então vamos lá Eita Primeiro Vamos abrir a caixa com delicadeza Porque ele vai ter que usar depois a caixa, né Então vamos cuidar aqui da caixa pra não estragar Beleza Caixa muito bem cuidada Vamos pra próxima agora Nossa, esse boneco é bonito, hein, guys E agora vamos começar o meu momento artístico, né, guys Eu tenho aqui uma caneta rosa E eu acho que essa caneta rosa vai fazer com que combine muito bem os bracinhos aqui, ó Do Atos Olha que bonitinho que tá ficando o boneco do Atos aqui, guys Pintei a mãozinha de rosa, né Bonitinho, com detalhezinho aqui em vermelho Embaixo pintei aqui em verde O olho do boneco Que ele falou que é a parte que ele mais gosta, né Que é vermelho e tal Aqui o olho Eu acho que azul vai combinar muito bem, cara Ó, azul e no meio vai ser verde E o legal é que ele tem que tirar foto hoje com esse boneco aqui Pra postar no Instagram e tal Pra divulgar o novo boneco do Atos E eu tô pintando inteiro aqui, né Pintado com sucesso E agora, ó Ó, o Gran Finale Um batonzinho, né, guys Vamos lá mostrar isso aqui pra ele Mano, o Atos tem que tirar foto hoje com o boneco dele, né Sim Ah, daí eu fiz diferente Meu Deus Então, daí Pra gente divulgar o boneco dele Eu pensei ainda em deixar uma coisa mais bonita, sabe Mano Tinha contrato assinado pra postar hoje? Sim Ah, mas bosta com isso aqui Ah, tu tá gravando? Eu tô, tô gravando Com licença Quer ajuda pra tirar foto do boneco sem tirar hoje? Nossa, eu tenho, né Botar nesse vídeo aqui Tem que fazer uma publi do boneco Só, só tinha um aqui, né? Não, não tô sem nenhum Porque eu só tenho o de pano ali E eu preciso daquele outro Daí eu pintei ele pra ficar mais atrativo no vídeo, sabe? Não, tu não fez isso Eu só tinha esse Então, mas daí pra ficar mais atrativo Eu acho que vai ficar mais legal no vídeo, você não acha? Não, isso aqui tá horroroso Matei algum problema? Você acha que... Mas todos? Você acha que galera não vai gostar, velho? Isso aqui dá pra tirar? Ah, acho que não sai não Mas eu acho que como é legal Daí tipo, se precisar de uma... A caixa eu acabei jogando fora, tá? Tanto, não fez isso Qualquer coisa? A gente faz uma nova Não, eu vou dar um jeito aqui Eu tenho foto dele Vai embora, vai embora Deixa eu gravar aqui Ah, desculpa qualquer coisa? Isso aqui ainda tá pintando meus dedos Pega esse boneco aqui Você não quer? Não, não, eu não quero mais esse boneco Eu também não quero, então Eu também não quero Meu Deus Nossa, eu não... Nossa, eu já era um boneco Mas que fique lá Esse ficou horroroso Eu preciso de um novo agora O problema é que eu só tenho um Como é que eu vou mostrar a volta No dia seguinte Guys, sim, gente Então em outro dia aqui já A gente acabou dormindo ontem A gente tava tarde e tal Tava com sono Eu acabei de acordar E é o seguinte Agora vai começar a trollagem Do segundo dia Onde é que a gente vai brincar Um pouquinho mais com o Atos Eu coloquei o despertador aqui Pra vir uma hora antes Do horário que ele tem que acordar Hoje, inclusive Ele vai viajar Então ele tem que estar no aeroporto Então agora são seis da manhã Ele vai acordar às sete Só que eu vou antecipar isso daí Isso daqui Uma buzina Ah, guys Bom dia, bom dia, bom dia Tu dormiu aqui? Bom dia Pra quem acordou Bora, seis da manhã, bora Sério? Tu nem foi embora? Não, pô Minha irmã deixou dormir aqui Que horas são? Seis Você falou que acordava às sete Eu quis antecipar um pouquinho Nem tá claro Lá fora Atuzera Atuzera Gostou do despertador da manhã? Nossa É um despertador bom, né? Tô louco Tá, guys Incrivelmente o Atos Ele tem um incrível bom humor Porque por mais que ele tenha Fiquei estressado Se fosse eu Com o cara me acordando Uma buzina Eu juro que eu Tacava o que fosse Na cabeça do cara Eu vou ver o que eu consigo fazer Pra realmente tirar ele do sério Olha, agora é o seguinte Eu vou trolar o café da manhã dele Ele já acordou ali Com uma buzinada E agora vai ter que Nescau ou Todd Se ele escolher o Nescau Mas ainda bem Se ele escolher o Todd Vai se dar mal Essa trollagem vai ser leve Mas é porque eu tô pedindo Pra minha irmã Fazer um bolo Pra gente comemorar O aniversário do Atos Que foi na semana passada E daí esse bolo Ele vai tá um pouquinho Diferenciado Vamos se dizer E aqui eu vou botar Uma camerazinha secreta Não tá tão secreta, né? Talvez quando ele entra aqui Ele veja Mas casa de youtuber Tem câmera por todo lado Então talvez ele não se importe Vamos deixar aqui gravando Beleza, tá gravando Eu vou ver uma forma De esconder ela um pouco melhor E vamos ver se ele cai no Todd 20 minutos depois O que vai ter de café? A Amanda tá vindo já Eu não sei Não tem nada Vai fazer o café pra mim? Não vai fazer o café pra sua visita? Tem nada de rodéria Tá vazia? Tá Eu tenho uma toca aqui Tem o Escau e Todd Vamos tomar o Escau então Todd é melhor Tá vazio? Tá cheio Comprei agora Não chegou Não tá vazio Você não viu essa camerazinha ali? Não, eu não vi Tu para de gravar isso aí Porque eu sei que enquanto Quem chegou Ah, mano Por que que tá gravando ainda? Isso quer dizer que não acabou o Astrológico Claro que acabou agora Só Derivoy Oi, mana Ai, eu trouxe o que tu pediu Isso aqui foi eu que pedi, ó Pra pedir desculpa E ser o final do vídeo Sério? É um bolinhozinho Que tem um chocolate Nossa Pode acender até? Os isqueiros que é melhor Que isso aí é meio perigoso Não, isso aqui é meu isqueiro É do pai, ó Não, sai, sai, sai Pura parede Não vou no ele Pala aí, pala aí Vai Vamos ver aqui Ó Parabéns 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 Para você Será que eu vou bater palco para você? Ah, tá cheio Eu sigo com você Muitas vezes Ai, sujeira É meu arroz Foi ele que pediu Não, tá ótimo Pega de uma vez e bota na boca Não Pega de uma vez e come É que não podia Que 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 vocês queriam fazer com a língua? Que que vocês queriam fazer com a língua? Que que é? Que que é? Que dinheiro vai fazer com a língua? Ah, tá no sério Mas come, vai Porque tá muito bom a cobertura Acho que é uma esponja Mas também Eu quero comer essa esponja A gente fez um bolo falso, guys Que é basicamente uma esponja Não é um bolo É só uma esponja de coberta de chocolate Ah, essa eu não caí Essa eu ganhei Não, agora tu vai comer igual A cobertura tá boa Eu vou comer a cobertura Lame a esponja Nossa, a cobertura Tá bonita? Não, mas a esponja tá boa Ela é nova A gente se deu muito mal Ele saiu da sorte Isso daí Ele ainda ganhou cobertura, véi Agora pro grão-finário, guys Se ele não ficar estressado Com o que eu vou fazer Eu desisto de fato Porque olha Eu já fiz de tudo Pra ele ficar estressado E eu não consegui resultado Mas esse daqui É o carro do Atos E daqui a três horas Ele tem um voo Então agora Ele tá lá tomando café Tá ali com a minha irmã Logo Ele tem um voo Pra São Paulo E eu vou ter que atrasar Esse voo de alguma forma Então é o seguinte Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou abrir aqui O carro do Atos E aí eu vou desconectar A bateria do carro dele Pra ele não conseguir ligar o carro Ele vai chegar aqui embaixo Daqui a pouco Vai tentar ligar o carro Vai falar Ué, por que ele não tá ligando? Como é que eu vou no aeroporto e tal? E ele não vai Não vai ter nem ideia Que a bateria tá desconectada O que que vai imaginar Que do dia pra noite Alguém desconectou sua bateria? Então é isso que a gente vai fazer Tá E a bateria tá aqui, guys Agora é só desconectar Essa bateria Que o caos vai reinar Vou desconectar ela aqui Vou ter que usar as duas mãos Então não vai dar pra gravar Ó, ó o jeito que tá, guys Sem sinal de vida Bateria morta Isso vai ser bom demais Então vou é duas Duas e dez E agora é meio-dia Cara, é meio-dia É meio-dia Não pode só nem arrumar a mala Não, não, não Dá tempo Não, mas ó Não, não, pera aí Dá tempo Dá a TV aqui Relaxa Não, não, não Arrumar a mala Tem que levar minhas roupas Tem que levar Ó, não, é vinte minutos até lá Então duas horas Não, duas e dez Eu tenho que estar lá Uma e dez Tem que estar lá Uma e dez Tem tempo Espero não arrumar a mala não Eu não vou almoçar ainda Não, não Mas eu tenho que pegar Um negócio lá no estúdio Então eu vou pegar Uma mala Tá O guys Andou tempo de trolar A mala dele Que merda Ele já tava tudo Ele foi a mala Tá, agora tem que saber Onde é que fica As malas do Atos, guys Aí, guys Achei aqui, ó Ó, achei as malas Tem uma mala aqui Tem outra mala aqui O Atos Ele tem duas malas Eu vou verificar Se ele não tem mais nenhuma Mesmo Não, não tem não Aqui não tem nenhuma É, ele vai ter que ir Com as mãos mesmo, mano De mala Ele não vai ir Beleza, guys Tirei todas as malas dali, ó E botei em outro quarto Que ninguém usa Que é esse daqui, ó Tá, tá bem à mostra Mas assim A minha irmã falou Que ninguém usa Esse quarto Então Ah, aqui, ó Aqui, ó Tá melhor Ó Chaveado Pronto Agora Vai achar que ele perdeu A chave desse quarto Nem vai imaginar Que mala tá ali Alguns momentos depois Tu quer ajuda em alguma coisa? Não, não Tô atrasado Cadê a chave do carro? Eu não tô achando a chave do carro Procura a chave lá, mano Ó, daqui a pouco A gente vai ouvir um surto dele Vamos só ouvir Alguém fechou Não tem as malas? Não O carista não guardou? Não, olha só Aqui do outro lado Tem outra mala Aqui até o negócio De despachar da mala Ela tava aqui Liga pra Sandra Liga pra Sandra Manda outra roupa Que eu vou achar Não são muitos dias Que eu vou ficar fora Eu vou levar tudo na mão Lembra do dia que você botou tua mala? Não, mas eu peguei a mala ainda Porque eu dei pra ela desenhar Ela vai fazendo desenho Vai lá tocar de roupa Eu acho Não, não Não tem tempo pra tocar de roupa Cara, tem tempo Tem tempo dele Tem muito tempo Amor, tem meia hora ainda Só tem a São Paulo Eu não sei o que aconteceu Quase que aconteceu em São Paulo? Eu não sei Eu não sei Não, ele tá indo pra Florico Ah, não é São Paulo? Não São Paulo é só conexão Eu tenho que ensaiar pro show lá Depois eu mando Também vai Porque o bolo dela é diferente Eu tenho uma hora pra chegar no aeroporto Não tem uma hora? Amor, é 20 minutos Se você chegar até 1h10 Tá muito tranquilo Não, mas tá tudo dando errado Não, é tudo chegar cedo Não, não Não Você só perdeu a mala até agora Não, tá tudo dando errado Desde ontem Desde que tu tá aparecendo aqui Não, não É tudo teu essa vaga aqui? Amor, eu falei pra você Que eu não estava ligado É sério? Sério Nossa, eu esqueci Não tá abrindo? Não tá abrindo Cara, isso eu não fiz nada Cara, que eu nem conheci a garagem Não tem nada a ver Mas a nave daí tá funcionando Então ele não tá totalmente Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos abrir na manual Assim, ó Tem como abrir na manual E aí? Não tá ligando Não tá ligando Já tentei de novo Mas vocês deixaram alguma coisa ligada ontem à noite Mas vai de casa da minha irmã Meu pai me trouxe Pede pra alguém pra fazer chupeta Tem um negócio pra fazer chupeta aí Não, não tem Que faz chupeta Ele me dá uma Esse carro aqui Você tá de carro? O meu carro não tá aqui não Claro que tá Não tá não Como é que você veio? É trollagem isso Como é que eu ia brincar com o carro ali, velho? Como é que eu vou estragar o carro? Não sei Se foi trollagem, vai estar desconectado Foi trollagem? Olha ali, ele tá rico Olha ali, ele tá rico Eu vou ligar aqui Ele tá bravo Cadê a chave? Cadê a chave? Quem tá com a chave? Eu tô com a chave Você tá com a chave Quem tá com a chave? A chave tem que tá aí, ó Ela desceu Cadê a chave? Tu também Tu tava ajudando ele Ele começou a ajudar agora Ela não sabia de nada Ele falou que ele pagaria a sua passagem Se fosse perder Não, eu falei isso não Falou? Eu tô atrasado Tchau, Atos Amor 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 Bom, guys Essa daqui foi a trollagem com o Atos E olha Ele tá aprovado como cunhado Porque ele aguentou muito bem essa trollagem Não se estressou O quanto que qualquer pessoa teria se estressado, né? Então tá válido, velho Tá aprovado E, bom Como vocês querem ver mais trollagem com eles Deixa o like aí Se inscreve no canal É nóis Até o próximo vídeo Tchau, tchau